Mas é bonito ver daqui, essa família reunida, igreja cheia, camisetas, vários, né? Uma parecida pastoral ali, enfim, muita gente, até caras repetidas, né? Mas isso podemos ler, a gente não aceita as pessoas, mas também pode dizer, esta é a nossa família. Que Nossa Senhora das Graças reunirá, que Nossa Senhora Aparecida vende aqui, que Nossa Senhora dos Reunos reunirá, que a Guadalupe reunirá. Então, quem se sente faz parte da família é muito mais gente do que estamos aqui, é claro, né? Frequenta, participa, nos encontramos, nos revemos de novo, meditamos de novo, pedimos a Deus de novo, né? Que Ele nos questione com a sua palavra, com a distribuição da sua palavra, da sua revelação, né? E também no seu próprio tom, o tom eucarístico, que depois nos compromete na vida, na distribuição da vida. Nós podemos, gente, hoje, né? Neste tema que foi coletado, Felizes os Óbios que Vêm com Maria, né? Aqui vocês estão vendo, então, Felizes, nossos óbios que podem ver com Maria. Então, nos momentos, o primeiro tirado da primeira leitura de Jó, a liturgia de hoje é do sábado, amanhã, a liturgia de amanhã, nós estamos vendo hoje a noite, as leituras, amanhã serão o dia das leituras, estas são do sábado de manhã e, por disposição da equipe, foi falado, né? Que se fizesse hoje. Nós temos o livro de Jó, que nos dá um pouquinho como refletir sobre esse tempo. Se reforçar o texto, uma sacada aí, muita bandeira, não sei, rombo muito, perco mesmo, né? Então, reconhece. E Jó diz, não, eu não sei, eu não fiz, eu estou, eu estou, eu me sinto culpado. Quem botou a areia no mar? Quem botou os limites no mar? Cara, que não, assim, não passa a terra. Então, não é só isso, tem um monte de coisa que te escapam da tua convenção. Então, o senhorzinho, que é a passagem de hoje, ele diz, eu reconheço, Jó, tem trevas. Quem é esse que põe trevas sobre meus projetos e diz palavras sem sentido? Quem é? Aí, ele responde, eu falei, Jó, né? Dizendo de tantos perguntos, outra coisa que ele diz, diz, eu falei, senhor, sem entender de maravilhas que superam a minha compreensão. Então, Jó, se reconhece cego, eu falei sem enxergar maravilhas que superam a minha compreensão. Eu falei, tá, não tem besteira? Fui eu, que obscureci, que gostreva, que não esclareci tantas maravilhas que você tem. Foi uma busca, foi um questionamento, às vezes nós não podemos pegar só a conclusão, porque todo o processo é válido. E aí, cada um de nós não pode dizer, bom, Jó fez, joga o meu e eu vou levantar a taça. mas bem assim eu sou Jó nós somos Jó é um ser humano que deve encaminhar, que deve buscar rechora, não enxerga até joga escuridão nas coisas diz coisas sem sentido mas depois continua e aí quando faz entender a vida você sabe, quem é que estava falando tanto besteira é lá pelas tantas da vida mas como é que eu pude não entender aquilo diz, eu falei sem cumprir, deu tantas maravilhas hoje eu reconheço e hoje eu vejo então eu me retrato e eu vi então eu me retrato Senhor Jesus para que nossas famílias cresçam na espiritualidade em que seguindo o exemplo da oração, nossos filhos amadureçam na fé e reze-nos Senhor Jesus Pai e queremos oferecer cada um de nossas famílias em que reúne os seus problemas e as suas alegrias e principalmente o seu compromisso de perseverança de partilha e de caridade caminhada as coisas que o mundo oferecia e de caridade e de caridade em que impediram de te encontrar de ver a vida só em ti Mas, o que é que me toca? Vem no fundo do meu coração Quem se acha de amar? Oh, Jesus, recebe então a minha vida Recebe as coisas que de Ti me afastam Pois só em Ti quero viver Para que mais gente experimente Vem o amor nos transformar Tua mão a nos tocar Me afastam Pois só em Ti quero viver Oh, Jesus, recebe então a minha vida Recebe as coisas que de Ti me afastam Pois só em Ti quero viver Santo, Santo, Santo é o Senhor Vem o universo, o céu e a terra Santo, Santo, Santo é o Senhor Vem o universo, o céu e a terra Osana, 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 Osana Nas alturas Osana, Osana, Osana Nas alturas Osana, Osana, Osana Osana, Osana Osana, Osana Diga-nos de estar na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Nós nos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. A frente de nós, um só corpo e um só Espírito.